Recado, telespectador! Dá tempo? Vamos lá! Boa tarde, Niko. Aqui é o Geraldo Madeira. Moro em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Estou ligado no Balanço Geral. Estou fazendo 73 anos hoje. Aí sim, Geraldo Madeira. Madeira já dá em dor de 73 anos. Parabéns pra ele, 73 anos. Eu chego lá, né, Lamone? É quase lá, não. Faltam uns 20 e tantos ainda, velho. Olá, Nicomédias. Aqui é o Ronaldo. Manda um abraço aí para os meus filhos. Os Pedro Lucas e o Wilson Anastácio. E estamos aqui ligados em vocês. Somos o bairro Otinópolis, governador Valadares. Como diz a minha irmã, né? Irmão aqui do alto da minha casa, no Otinópolis, que eu escuto a sua voz fazendo eco pra todo lado. Tinopão nos dá uma audiência sensacional. Aqui você deixa. Alô, Ronaldo. Fala, Nico. Aqui é o Dinei do Pérola. Manda um alô pra nós aí nesse horário. Só dá beijê. Você é mil. Dinei. Tamo junto, Dinei. É nóis. É nóis. Viva o Pérola. Boa tarde, Nico. Deus abençoe sempre vocês. Manda um abraço pra todos do Pronto Socorro. Laís de Nanuque. Beijo pra vocês no Pronto Socorro de Nanuque. Dá tempo, diretor? Tô chamando, hein? Boa tarde, amigo Nico. Manda parabéns pra esse filezinho aí. É minha sogra, Maria Nia. Ó, ó, chamando sogra de filezinho. Gênero atrevida aí, assim, Lamonier. Você é assim, Lamonier? É. Se nem eu sei o quê, rapaz. Deixa eu lá. Manda parabéns pra minha sogra aí. Dona Enice. Negócio assim o quê aí de filezinho, hein, rapaz? É minha segunda mãe. Agora ela é a segunda mãe, né? É. Que Deus abençoe a vida dela a cada segunda. Elias Geranova. É, Elias. Você me complica aqui, rapaz. Próximo, um abraço pra filezinha. Não, pra sogra dele. Boa tarde, Nico. Meu nome é Nedina. Sou de Governador Valadares. Manda um abraço pra minha mãezinha. É Teovina Vieira. Ela tem 98 anos e gosta muito do seu programa. O apelido dela é mocinha. Dona mocinha vai completar a Lamonier. Daqui a dois anos, cem anos, iremos na festa dela, se Deus quiser. Um beijo pra dona mocinha, viu, Nedina? Boa tarde. Manda um abraço pra mim, Wesley, e meu filhão, Wallace Lázaro. Somos aqui de Telflotone. Um abraço pra Telflotone. Próxima. Boa tarde, amigo Nico e sua equipe. Aqui é o Celinho de Telflotone, bairro Bela Vista. Manda um abraço pra minha esposa, Vanessa, que está comigo hoje de folga. Cumprimento também um grande amigo meu, Vieira, da Polícia Militar. Um abraço, Nico, gente boa. Celinho Barbosa. Um beijo pra o Celinho lá no Bela Vista, em Telflotone. Pra esposa Vanessa. E para o amigo dele, o Vieira. Por hoje já deu, né, diretor? Hã? Ah, é? Tem mais um? Então vamos pro próximo ano. Boa tarde, Nico. Estou passando aqui pra falar que você é nota mil. Eu sou daqui de Goiães, Minas Gerais. O nome da minha mãe é Aparecida. Ela não perde um programa seu. Dona Aparecida. Um beijo pra senhora em Goiães. Um beijo também para o Júlio. Boa tarde. Me chamo Rosângela, do bairro IP. Quero mandar um abraço pra minha mãe, Joselita, que amo muito. É, um beijo pra dona Joselita, lá no IP. Um beijo pra Rosângela também. Um beijo pra Rosângela também.